Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Ruzon Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Ruzon Innovation. No episódio de hoje, vamos fazer um raio-x da Kairos, uma startup californiana que está apresentando novos caminhos para popularizar os reatores a sal fundido da indústria de energia nuclear. Para me ajudar a traçar esse perfil, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo bom? E você? Oi, pessoal? Vamos nessa. Bom, Hudson, para abrir nossa conversa, eu acho que vale a pena a gente apresentar a Kairos aqui para os nossos ouvintes, né? Você pode falar um pouco mais sobre a startup, para quem ainda não conhece? A gente fala brincando, né, que um jornalista e um economista se aventura em reatores nucleares a sal fundido. Mas é realmente uma tecnologia que pode mudar bastante o setor de energia, né? Então a Kairos, como a gente estava mencionando, ela tem como um foco o desenvolvimento de soluções para reatores a sal fundido. É um sistema de refrigeramento, resfriamento do reator nuclear, que tem um potencial muito grande de difusão. A gente vai passar aqui ao longo do episódio explicando um pouquinho, fazendo esse raio-x. Mas a Kairos foi fundada em 2016, na Califórnia, e muito com aquele perfil que a gente sempre comenta aqui no podcast, né? O perfil das Deep Techs, um startup que realmente demandam um perfil diferente de founder, de desenvolvimento. Porque ela envolve desenvolvimentos físicos, grandes investimentos e, principalmente, um perfil muito diferente de founder. A gente é acostumado aí com aqueles founders dos aplicativos B2C, o pessoal novo saindo da faculdade, muitas vezes. O que, por sinal, é um pouco lenda, né? Os founders, quando realmente despontam, tem lá por volta dos 40, normalmente. Mas, mesmo assim, tem um tipo de formação um pouco diferente. Aqui a gente está falando de três founders principais. São professores com doutorado, pós-doutorado, na área de fusão nuclear, uma tecnologia muito... Na edificação nuclear, uma tecnologia muito complexa. Principalmente, o Mike Laufer, que tem doutorado e pós-doutorado em Berkeley, já foi projetista de reatores nucleares, a Westinghouse, General Electric, o Eduard Blanford, também professor da Universidade do México. Se juntaram para montar essa startup, né? Então, eu acho que o que é importante nessas startups de hard tech e liderança é ter exatamente esse perfil complementar. Então, aqui a gente está falando de pessoas que têm uma bagagem técnica muito grande, acadêmica muito grande nessa área, pesquisadores de referência. E também, pessoas que têm uma experiência grande na parte como executivo de grandes empresas, né? Como vice-presidente de regulação, supply chain, algumas lideranças também importantes aí relacionadas a essa indústria, né? Essa startup, a Kairos, ela foi selecionada, e aí também um outro ponto legal para a gente... A gente sempre volta aqui na discussão como uma das 100 clean techs mais promissoras em 2024 pelo Clean Tech Group. Então, quando a gente fala para as pessoas que entendem, não entendem tanto sobre o assunto, né? Geralmente, você não associa a energia nuclear a algo limpo, mas de fato é uma tecnologia muito limpa, você gera quase nada de resíduo, né? Toda a questão nuclear fica dentro ali do reator, né? E depois é de fácil descarte e fica anos e anos gerando energia, sem gerar nenhum tipo de poluente, né? Sem gerar aquela fumaça das termoelétricas tradicionais, né? Só lembrando que as usinas de fissão nuclear, né? Usinas nucleares, como a gente conhece, são usinas termoelétricas. Elas funcionam de uma maneira muito parecida com uma usina gás, uma usina carvão. Ela basicamente aquece água a grandes pressões, né? E esse vapor em alta pressão move uma turbina que gera eletricidade. Isso é o mesmo princípio de uma usina carvão, uma usina gás e uma usina nuclear. O que muda é o combustível, né? O que faz a gente aquecer. E aí, no caso da nuclear, ela é bastante limpa. E tem uma série de questões, né? E propriedade que fez era a Kairos ganhar essa premiação, né? Essa inclusão nesse ranking de 100 quilitex mais promissoros, porque ela usa um outro tipo de tecnologia, tanto no combustível, né? Que a gente vai falar um pouco aí, que é o TRISO, que é um combustível que ele consegue ter reatores muito menores e com eficiência muito maior, como o próprio sistema de refrigeramento que torna a usina nuclear muito mais segura. Você não precisa trabalhar com altíssimas pressões como sistemas de refrigeração à água. Então, eu acho que essa é um perfil aqui inicial do que a Kairos faz. Ela acabou de atingir, em dezembro de 2023, um grande marco. Ela recebeu a licença da Comissão Regulatória Nuclear dos Estados Unidos para operar. Então, ela já está em testes com esse reator. Ela tem mil horas de operação em uso contínuo. Então, realmente, ela pode ser um game changer aí na indústria de energia e, principalmente, na indústria de energia nuclear. Maravilha, Hudson. Você falou aí sobre esse potencial de game changer. Eu acho que é isso que eu queria abordar com você agora na nossa conversa, né? Eu queria que você falasse um pouco mais aí. Como é que funciona esse setor da Kairos e qual é o potencial de impacto para a indústria de energia nuclear que ele oferece? Então, Tomás, como a gente estava falando, as usinas nucleares, como é que é um modelo, basicamente, uma usina nuclear de maneira muito, muito simplificada? Você tem um reator nuclear em que você coloca o combustível, geralmente, urânio hoje em dia, também tem versões aí de plutônio, mas algum átomo pesado e radioativo, né? Que também é radioativo. E ele gera um calor muito grande que aquece uma quantidade de água que tem ali naquele sistema dentro do reator. Isso move uma turbina que gera eletricidade, né? Então, o modelo de geração de eletricidade, seja para a hidrelétrica e tal, geralmente é isso. Você move uma turbina e ele gera uma corrente aqui para frente. Só que esse combustível, ele fica muito aquecido, né? Ele é uma reação nuclear, ela tem que ser controlada, né? Senão ela vira uma bomba nuclear, né? Como a gente fala. Então, a maneira de você controlar isso é você usar a própria água com sistema de refrigeração, ou seja, você usa a água para gerar esse vapor de alta pressão e gerar turbina, mas também para resfriar continuamente o reator. Qual o problema disso em termos de segurança, né? O reator fica ali, né? Todo esse sistema fica preso ali dentro do reator, só que você precisa de uma pressão muito grande para manter a água, né? Ela não evaporar assim que ela encostar ou tocar no combustível nuclear ou na parte de aquecimento do reator nuclear. Então, para a água não evaporar instantaneamente, de fato, conseguir resfriar o reator, você tem que manter uma pressão muito alta. Então, você fica assim, com um perdão aí técnico, na questão de uma panela de pressão de altíssima potência, qualquer problema ali gera uma explosão enorme. Então, você tem que trabalhar com esse sistema de alta pressão para manter a água no estado líquido e conseguir, de fato, resfriar. Lembrando aí das aulas de química, né? Se você mantém uma pressão muito alta, o ponto de ebulição da água sobe, né? E o que a Kairos fez, que é um dos principais avanços que já existem na teoria há um bom tempo e ela está conseguindo levar isso para um modelo de operação em escala comercial, é fazer com que esse líquido de resfriamento seja feito através de sal fundido. E qual é a vantagem de você usar esse sal fundido? Ele consegue operar em níveis de pressão muito menores, porque o grau de ebulição, para você tornar esse líquido com sal fundido evaporar e não resfriar o reator, é muito maior. Então, você consegue operar com pressões muito menores do que um sistema de refrigeração à água. Então, essa é a grande vantagem de você operar com sal fundido, que é a tecnologia utilizada pela Kairos, né? Fluorid Sol Cooler High Temperature Reactor, que é o FSR, né? É o tipo de tecnologia que ela tem utilizado aí para o sistema de refrigeração, né? Então, tecnicamente, seria até possível fervir o sal e ele entrar em ebulição, mas as temperaturas são muito mais altas, então você, de fato, consegue operar com pressões muito menores, né? E aí, Tomás, para concluir essa parte da tecnologia por trás do desenvolvimento da Kairos, ela é crítica também por quê? Porque essas normas de segurança, as novas normas de segurança para usinas nucleares, ela acaba atrasando muito dos projetos das usinas nucleares vigentes. E você conseguindo operar com temperaturas menores, devido a esse sistema de refrigeração, você vai conseguir avançar mais rápido e tornar viável a implementação de usinas nucleares com outros requisitos de segurança, dado que você não precisa de tanta pressão, né? No interior lá do reator. Então, acho que, assim, de fato, a gente vai falar até um pouco sobre essa questão da intermitência, essa solução da Kairos, de fato, pode fazer com que a gente tenha um sistema de geração de energia, principalmente elétrica, muito mais limpo e mais seguro do que a gente tem hoje. E agora, Hudson, aqui no podcast a gente tem falado sobre diversos modelos de geração de energia inovadoras, disruptivos, KYDs, de novos formatos de energia solar, eólica, até a própria fusão nuclear, que é a grande promessa, né? No meio disso tudo, faz sentido ainda a gente falar, né, na fissão nuclear, assim, a impressão que dá à primeira vista que é uma tecnologia já, um modelo meio ultrapassado, né? Então, Tomaz, essa é sempre aquela nossa dúvida, né? Toda vez que a gente fala de energia, a gente fala dos trade-offs, né? Tem vantagens e desvantagens de cada fonte. E aí, relembrando também, algo que a gente volta e meia trata aqui no podcast, né, as energias renováveis, obviamente, têm um papel fundamental nesse modelo aí da transição energética, né, da descarbonização, mas a maior parte delas tem algum tipo de problema associado que a energia térmica, né, as termoelétricas, e aí incluindo a fissão nuclear, né, as usinas de fissão nuclear, podem resolver, que é, um, a intermitência, né, a energia solar, e eólica, dependem da quantidade e disponibilidade de sol e vento. Então, no caso da energia solar, de noite fica complicado gerar energia solar, e muitas vezes tem um consumo muito grande. Na questão do vento, né, obviamente, tem lugares que tem os ventos mais constantes, mas mesmo assim ainda tem as variações ao longo do ano, das estações, né, de alguns períodos, e você precisa de energia de maneira constante. Então, você não consegue fugir, né, num sistema de abastecimento de energia elétrica, de algumas fontes de energia ou soluções que sirvam como uma espécie de bateria do sistema, ou seja, quando as renováveis não estiverem gerando energia, você precisa compensar isso de alguma outra forma. Pode ser uma hidrelétrica, a reservatória, pode ser até uma bateria elétrica que faça essa compensação uma a uma, mas a grande, hoje, o grande sistema de compensação aí de geração das energias são as termoelétricas. E entre as opções das termoelétricas, ou seja, não bater o sol, você liga lá a termoelétrica, e ela começa a gerar energia para compensar, né, aquela baixa geração de uma fonte renovável. Das termoelétricas que você tem com grande potencial a biomassa, que são as usinas que podem ser utilizadas de alguma forma, a gente já falou aqui sobre o carvão verde, né, gerado através de biomassa, mas aí tem um problema que isso é uma solução que resolve grandes países com agricultura forte, como o Brasil, Estados Unidos, China, mas não resolve, por exemplo, o Japão, ou outros países, né, que não tem uma área territorial grande, não tem muita biomassa disponível e é difícil transportar por causa de custos essa biomassa. Então a energia nuclear, ela tem um potencial muito grande de ser essa bateria de sistema limpa, ela não gera, não é poluente, né, a única coisa que você tem lá são os reatores, os reatores nucleares ali, ali dentro, que dá para você endereçar, né, ou seja, você gera muitos anos de energia nuclear e depois você reserva aquilo lá, tem um tamanho bastante contido para conter a reação. E além da questão da solução da Cairos, que tem esse grande potencial, vai receber autorização agora com o sistema de refrigeramento a sal fundido, elas também estão desenvolvendo avanços num combustível alternativo nuclear, né, que é chamado TRISO, que é Tri-Structural Isotropic, que é, o que é esse combustível? Você tem pequenos núcleos de urânio encapsulados com invólucro de grafite. Então ao invés de você ter um mega, um grande reator nuclear, uma mega estrutura blindando todo esse urânio, você faz isso em menor escala, faz tipo umas bolinhas, né, vamos dizer assim, de urânio, que ela mesmo é auto isolada ali, então você vai conseguindo ali controlar a reação nuclear, em termos de uma série de bolinhas que formam, que vão estar dentro desse reator, e ele suporta altas temperaturas, radiação, corrosão e torna ainda mais seguro, né, somando isso com o sistema de refrigeramento de sal. Então, voltando, né, resgatando um pouco da história dos reatores nucleares, os primeiros reatores nucleares foram, entraram em uma operação na década de 50, e naquela época já tinham sido desenvolvidos, é muito similar à história que a gente fala do veículo elétrico, né, o motor a combustão e o motor elétrico surgiram mais ou menos na mesma época, por questões de rota tecnológica, a gente viveu a predominância aí por muito tempo do combustão interna, aconteceu a mesma coisa com o reator de fusão nuclear, de fissão nuclear, né, eles foram desenvolvidos na época, já tinham essa tese de usar o sal fundido para o desenvolvimento do sistema de refrigeramento, mas você não conseguia, né, desenvolver isso na escala comercial, com a tecnologia daquela época, então você acabou seguindo pela rota predominante de reatores com o sistema de refrigeração à água, mas com alta pressão, né, que gerava um problema grande, né. Então, a Jessica Lovering, que foi cofundadora e diretora executiva da Good Energy Collective, é uma organização que defende políticas públicas e o uso de energia nuclear, ela tem falado bastante, né, ela deu uma entrevista recente para uma tecnologia americana, falando que tem um interesse muito grande, porque, de fato, essas duas tecnologias conjuntamente, né, os novos combustíveis TRISO, que na verdade é o mesmo urânio, mas é encapsulado de uma maneira diferente, junto com essas reatores de sal fundido, vai conseguir fazer com que a energia nuclear se torne muito mais acessível, ou seja, ela consegue ter, ser implementada com um nível de segurança muito, um requisito de segurança muito menor pela própria tecnologia, muito mais segura, né, e também em volumes menores. Então, vai ter usinas nucleares menores e mais baratas, né, caso essas duas tecnologias avancem. Então, você vai ter sistemas, da mesma forma que eles têm na energia hidrelétrica, né, você tem aquelas grandes usinas hidrelétricas e tem as PCHs, são as pequenas centrais hidrelétricas, que são mais fáceis de ser implementadas, geram menos impacto ambiental, a gente teria também uma solução de pequenas usinas nucleares, né, muito mais baratas, né, uma usina nuclear hoje é muito, muito, muito caro. Então, essas soluções aí que a Cairo tem liderado podem realmente abrir uma perspectiva muito grande para os próximos anos dessa tecnologia. Então, Goulson, e agora também aquela discussão que a gente sempre tem aqui, né, que são os desafios de aplicar esse tipo de solução, de tecnologia, na prática e em escala, né, principalmente. No caso da Cairo, quais são os principais desafios e gargalos para tornar essa solução uma realidade de fato? Então, Tomaz, a gente está super aqui empolgado falando das possibilidades de implementação, mas o caminho para isso ser de fato implementado e conectado à rede elétrica e abastecer as casas que nós estamos falando ainda é bem longo, né, por mais que a gente diga que vai ter diminuição dos requisitos, etc., a energia nuclear é muito regulada e tem que ser, né, e tem alguns requisitos de segurança que precisam ser muito testados antes de chegar de fato a uma solução comercialmente viável e implementada. Então, quais são as boas notícias perante esses desafios? Os geratores ainda estão em fase de testes, mas eles têm uma forte parceria com o Oak Ridge National Lab, que é uma super referência no segmento, né, para acelerar esses desenvolvimentos, implementar e fazer os testes necessários para a entrada de operação em escala comercial e a difusão dessa tecnologia, né, o Oak Ridge National Lab, ele possui o computador, o super computador mais rápido do mundo, lembrando, né, tem 6.500 pesquisadores, vários deles ligados a desenvolvimentos na área de energia, então a gente pode acelerar bastante essa parceria entre a Cairos e o laboratório. Também entrevista a MIT Tecnológico Americano, Patrick White, que é o diretor de pesquisa nuclear da Nuclear Innovation Alliance, né, que é um think tank relacionado a essa área, ele ressalta um ponto que é super importante do processo da Cairos. A Cairos usa um processo de startup em um segmento que, geralmente, você não consegue usar isso. Até é muito parecido, para quem já leu a biografia do Elon Musk, lá do Walter Isaacson, o que ele fez com o lançamento de foguete, né. Em geral, para você fazer um reator nuclear, você fica muito tempo desenvolvendo ele no papel, né, testão de exílio, etc., para depois de muitos testes, desenvolvimento, projeções, você, de fato, desenvolver um mega reator pronto já. Então você fica muito tempo aí sem testar. O que a Cairos está fazendo é um caminho diferente. Ela está invertendo, ela está usando esse modelo startup, então ela está testando os componentes de maneira separada, antes de fazer o reator. Então ele testa o sistema de refrigeração, né, a sal fundido, independente de já ter o reator validado, aprovado, né, ou seja, ele está assistindo só esse componente. A mesma coisa do combustível trizo. Então ele vai testando os componentes do reator de maneira separada, para depois juntar tudo e ter um processo de validação comercial e técnica pela agência nuclear, mais rápido. Então ela está, até isso, ela está mudando, né, a inovação de processo aqui. A maneira que ela desenvolve um reator nuclear é bem diferente do que as grandes empresas, né, a GE, a Westinghouse, usam para desenvolver reatores nucleares, inovações em reatores nucleares em larga escala. Então, assim, é uma tecnologia que os componentes estão avançando muito rápido, já estão começando a fazer essa fase de teste, como a gente tinha mencionado, mas ainda tem esse desafio aí maior de conseguir ser comercializado em larga escala. Vale a pena acompanhar aí como é que eles vão superar esses desafios técnicos aí na nossa espada. Aí, Amílio Hudson, aí para a gente começar a encaminhar para o final da nossa conversa, pensando aí no curto e médio prazo, né, um pensamento um pouco mais imediatista aqui, o que a gente pode esperar para o futuro desse tipo de solução e para o próprio desenvolvimento da Kairos que a gente está falando aqui? Sobre, né, acho que assim, no curto, médio prazo, a gente vai ter que acompanhar, de fato, esses testes, né? Acho que no médio prazo talvez tenhamos algumas novidades, mas acho que vale a pena destacar algumas outras iniciativas que também estão explorando esse binômio, né, o sistema de refrigeração assal fundido e o combustível trezo. Então, a gente tem a X-Energy, que é também uma startup barra empresa americana, né, sediada em Maryland, que também está colocando o combustível trezo em teste e operação, mas usando um reator de resfriamento a gás, que é uma outra tecnologia também que pode endereçar o mesmo problema, né? Aqui também, então, vale a pena acompanhar a Terra Power, né, e uma Join Venture da GE com a RITACH, né, o braço de energia nuclear deles, e estão também desenvolvendo um reator resfriado a sódio, né, que é sal fundido, e também usando todo esse sistema para poder armazenar energia. Então, a gente tem um sistema um pouco diferente do que a Cairo está fazendo e usando um pouco desse sódio aí para também fazer esse armazenamento. No caso da Cairo, eles conseguiram, em dezembro, como a gente mencionou, a aprovação da Comissão Regulatória Nuclear dos Estados Unidos, em dezembro de 2023, a aprovação para construir o Hermes, que é o primeiro teste com o reator nuclear, provavelmente dito, né, a gente falou aqui dos componentes, esse reator, ele é bem menor, é um reator de teste, ele vai produzir cerca de 35 megawatts de energia térmica, só para ter uma referência, as usinas nucleares, os reatores geralmente geram mil megawatts, então a gente está falando de um valor, assim, substancialmente maior, né, 30 vezes maior o reator comercial do que o reator que a Cairo está desenvolvendo, mas, como a gente disse, pode ser até que no futuro a energia nuclear tenha, de fato, reatores menores, mais espalhados, mais próximos das áreas de consumo, também, que esse teste da Cairo seja, de fato, um novo modelo de negócio, é uma possibilidade também. Também uma referência que eu acho que é legal é que nesse primeiro mês de testes, né, estamos falando aqui de janeiro, testando, eles consumiram, usaram, não consumiram, porque é cíclico, né, então esse sal, ele vai rodando ali dentro do reator, esfriando, aquecendo, esfriando, aquecendo, nesse teste em Albuquerque, no Novo México, 12 toneladas métricas de sal fundido, então, realmente, uma quantidade bem razoável, esse sal, ele fica girando ali, né, então, acho que na segunda, nas próximas etapas, ele está previsto, a Cairo, a construção do Hermes 2, e aí vão ser dois reatores maiores, que vão ser testados para a fase seguinte de testes, né, do avanço da tecnologia da Cairo, e aí, de fato, em uma terceira fase, ela vai poder produzir reatores em escala maior, e aí, de fato, conectar e gerar essa tecnologia para pontos, para a aplicação, de fato, comercial, e eu acho que todo esse processo, né, tanto da Cairo, quanto da X-Energy, quanto da Terra Power, quanto da GE Itachi, vale a pena super acompanhar aí os próximos passos e os próximos premiações do ranking de Cleantech, com certeza, deixa eu começar a olhar, né, já falou isso também em outro episódio lá atrás, de uma outra startup da área nuclear que também tinha chegado no prêmio de Cleantech, então, vale super a pena acompanhar esses dois avanços de maneira simultânea, né, ou seja, as startups nucleares e a área de Cleantech. Boa, vamos ficar de olho, mas agora, no curtíssimo prazo, chegou a hora do Energy Beats. Vamos lá para as nossas dicas, então. Momento Energy Beats. Bom, Tomás, vamos hoje para o nosso Energy Beats. hoje eu tenho duas dicas, uma que é sobre um artigo do Departamento de Energia dos Estados Unidos, deixo o link aqui embaixo, que fala sobre os combustíveis trizo. É super legal, que é um artigo super simples de ler, que explica o potencial dessa tecnologia, como é que ela funciona, numa linguagem super acessiva, do artigo, que é o nome do artigo, Triso Particles, The Most Robust Nuclear Fuel On Earth. Então, é muito legal, ele faz um mapa, ele fala de, existe mais de 30 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos relacionados a esse combustível trizo, explica um pouco, como é que funciona isso, uma união de carbono, oxigênio e urânio, através desse encapsulamento que a gente falou, e o potencial que ele tem das camadas e fala dessa questão do tamanho, o tamanho que cada cápsula dessa tem é do tamanho de uma semente de papoula, que eles falam, então realmente é muito pequenininho, então você consegue de fato modular reatores pequenos e eventualmente conseguir usar essa tecnologia em aplicações que hoje a gente não imagina ter, ou seja, já teve a discussão do combustível nuclear em termos de miniaturização para os submarinos nucleares, é um grande desafio, agora a gente pode realmente ter abaixecido em áreas muito menores. E a minha outra dica também, que eu acho que é mais uma curiosidade, é a trilogia A Fundação, eu sou super fã do Isaac Asimov, que é um escritor barra cientista, ele previu várias coisas, toda a base inclusive da inteligência artificial hoje em dia, eu uso as três leis da robótica pensadas por ele na década de 50, a ética por trás, a discussão ética por trás da inteligência artificial, realmente é uma pessoa visionária, e nesse livro A Fundação, ele é super interessante, que é um livro de 1951, em que ele descreve o futuro da humanidade e uma das tecnologias críticas, um futuro que a humanidade está em milhares de planetas, existem trilhões de seres humanos espalhados pela galáxia, e ele fala que a tecnologia crítica que vai viabilizar o desenvolvimento das sociedades mais avançadas é a energia nuclear, ele não fala de solar, eólica, isso é uma visão da década de 50, e o interessante é que o livro é de 51, e o primeiro reator nuclear entrou em operação em 1954, ou seja, não existia ainda energia nuclear em escala comercial no mundo, obviamente, existia discussões em 1951, mas só em 1954 foi colocado em operação o primeiro reator nuclear, em Obisky, na União Soviética atual Rússia, então é super interessante ver essa discussão da perspectiva da energia, do futuro da energia nuclear na década de 50, então é super legal, e Tomás, e também agora quero saber quais são os seus bits, ou o seu bit? Bom, a minha dica de hoje então é um artigo da TR americana que inspirou esse episódio inclusive que chama How Hot Salt Could Transform Nuclear Power que está falando aí justamente, dando mais detalhes sobre a Kairos e sobre esse tipo de tecnologia que a gente falou aqui, está lá, a gente deixa também aí o link no descritivo do episódio no site da MIT Tech Review dos Estados Unidos nossa aí matriz, tá bom? deixa eu gravar isso de novo que ficou muito chique Bom, minha dica de hoje então vai para o artigo que inspirou esse episódio é um artigo da MIT Tech Review americana que se chama How Hot Salt Could Transform Nuclear Power que fala justamente um pouco mais sobre esse tipo de solução que a gente falou sobre o episódio inteiro e também sobre a Kairos fica aí minha recomendação de hoje para esse episódio bem simples e direta Bom, Tomás, excelente pessoal mais uma vez muito obrigado por acompanhar a gente nesse episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil não deixe de nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais a gente está sempre aí com novidades e Tomás mais uma vez obrigado pela parceria de sempre Obrigado Hudson valeu pessoal pela audiência nos vemos na semana que vem um abraço podcast da MIT Technology Review Brasil apresentado por Husum Innovation e aí